Então, galerinha, eu acredito que caiu um meteoro ali, porque saca só a fumaceira, velho! Olha aquilo ali! E também a gente está com um pequeno problema aqui. Só que o nosso território foi invadido por tiranossauros rex e também novianas. E a gente está sendo atacado aqui por giganotossauros também, então todo tipo de carnívoro está tentando nos pegar. A nossa tropa está bem aqui. Eu já fui mordido, aliás, e inclusive eu vou precisar me alimentar daqui a pouquinho. Vou mandar aqui uma ameaça. Olha aqui a tropa! Está todo mundo aqui se posicionando para uma futura batalha. Quem sabe aí, né, a gente caça. Vamos lá, já mandar uma mordida ali. Tem um noviana pequenininho, de repente a gente pode pegar ele. Só que é complicado a gente chegar, porque os tiranossauros são muito rápidos. Mandou ali um grito. Acho que é a nossa chance de morder ele. Assim que ele mandar um grito... Ó, já mandei aqui, vamos ver. Aí, ó. Chegar rapidão. Opa! Iopa! Toma! Caraca, juntou a galera. Ó a tropa! Já mandei um grito aqui também. Aí, perfeito. Está todo mundo aqui? Inclusive, a gente tem um dragão no nosso time. É isso mesmo! Dá vontade de chegar ali, ó. Ó. Eita! Quase me pegou. Nossa, passou muito perto. Não dá para ficar brincando muito. Olha lá, ele vai morder. Chegou! Foi morder! Todo mundo está indo para cima agora! Chegou geral! Eita! Foi, foi, foi! Olha isso! Aí, ó. Dei uma rabada já. Acho que pegou no meu amigo. Não, pegou no T-Rex. Nossa! Olha a galera se mordendo. Ih, está chegando o cara aqui. Nossa, me acertou. Passou do lado a boca dele. Estou dando rabada. Beleza, já dei algumas rabadinhas. O problema é que esse giga quebrou minha perna. Mas está recebendo mordida ali. Ok, calma. É que isso aqui está muito loucura. Ainda estou com a perna quebrada, o que dificulta um pouco para a gente se mover. Olha, estão levantando ali o Tiranossauro. Estão trazendo para cá. Ali, estão mordendo ele. Eu já estou chegando perto. Só quero me recuperar um pouco. Aí, ó. Beleza. Me recuperei. Toma mordida. Aí. Caraca, deixei ele muito ferido. Olha o dano que a gente deu. O problema é que ele me deu um dano cabuloso também. Mas saiu correndo lá, ó. Está bem ferido. Vou tentar chegar aqui e morder também. Nossa, está chegando. Minha nossa, velho. Quase pegou ele. Nossa, passou rapidão aqui. Caraca, passou a 200 por hora. E eu também estou precisando me alimentar. Daqui a pouquinho eu vou ter que ir para o meio da água. Tentar pegar um peixe. O nosso time conseguiu afugentar os Tiranossauros. Incrível! Galera, eu tenho uma péssima notícia para nós. Eu acho que os Dano aqui acabaram devorando todos os peixes. Então a gente está sem peixe. Não, não pode ser. Vamos chegar gritando aqui. Vambora, vambora. Aí, ó. Estão vindo. Está vindo todo mundo. Muito bom. Será que ele vai sair? Olha, ele está olhando para mim, ó. Aí, vamos lá, vamos lá. Ele vai recuar, ele vai recuar. Aí, ó. Maravilha. Chegou toda a tropa aqui. Caraca. Muito monstro. Aí, ó. Vai dar para comer agora. Vamos se alimentar então. Caraca, eu estava morrendo de fome. Ainda bem que a gente conseguiu expulsar os Tiranossauros Rex. Porque senão, já era. É verdade. Agora vai dar para recuperar um pouquinho. Olha o dano que eu estou aqui, ó. Estou completamente ferido. Aí. Vamos lá. Vamos deitar então. E recuperar. Infelizmente, devoraram toda a carcaça. Mas não tem problema. Chegou até um sarco aqui. Do nada, velho. Junto com o Giga. O Giga que estava atacando a gente antes. Mas, pelo que parece, virou nosso amigo. Olha só onde tem um deno camuflado. Ele está ali agachadinho. Saiu correndo agora. Bom, eu sei para onde ele está indo, né? Mas eu já aviso ele que não tem peixe nenhum ali. Né? Eu acabei de vir de lá, aliás. Vocês podem ver que eu estou bem aqui. A gente estava nessa localidade do gelo. E agora eu já estou praticamente 100% ali de saúde. Está tranquilo. Eu estava devorando aquela carcaça. E decidi mais ou menos ficar por aqui. Porque não tinha mais sentido ficar lá. Já que estava cheio de deno. E não tinha nada para comer mais. Eu tive que me alimentar de uma carcaça. Depois eu vim para essa aqui na praia. E agora a gente está tranquilo aqui. Só que, infelizmente, ainda precisando se alimentar. Então eu vou voltar aqui para a minha carcassinha agora. Aí vamos comer e saca só como é que é a minha coloração, né? Bonita. Não tinha mostrado para vocês porque antes ainda estava meio escuro. Mas agora está de dia. Eu acho que até que é meio dia. É. Então é hora do almoço. Eu estava vendo aqui. Eu acho que é uma boa ideia a gente descer. E naquele laguinho que tem ali embaixo. Até para a gente ver se tem algum peixe ali. Alguma coisa. E aí ficar morando por ali mesmo. Já acabei de comer aqui. Estou com uma carcaça na boca. Para levar para a viagem. E vamos indo. Vamos lá então. Acho que eu vou ir pela água. Aí qualquer coisa. Depois se aparecer algum bicho para a gente caçar. A gente sai e ataca tranquilamente. É só para ir até ali. Parece que é uma distância longa. Até se a gente for ver no mapa. Mas na verdade é tudo muito próximo. A montanha ali de onde eu saí. Do gelo no caso. É bem ali. Nem demorou muito. Deu até para se recuperar enquanto estava vindo para cá. Então é suave galera. Vai ser bem tranquilo. É. Tá bom. Eu acho até que eu vou devorar essa carcaça. Espera aí um pouco. Vamos lá. Vamos comer. Aí engolindo. Porque eu já fiquei com fome de novo. Aqui é rápido a coisa. E vamos lá. Vamos embora. Acabei de ver o grupinho de tiranossauros rex. Eles estavam cruzando ali. Deu para enxergar. Tem até uma carcassinha aqui ó. De repente dá para ir nela comer. E eu acho que eles estão indo para aquele laguinho. O que é um grande problema para nós né. Se a gente chegar lá. E eu já estou bem perto aliás ó. É bem ali. Então de fato. Acredito eu que eles estejam indo para lá. Talvez a gente dê de cara com eles. Não é muito bom. Mas. Fazer o que né. É o lago mais próximo que tem aqui. Acabei de chegar aqui no lago. E aparentemente não tem ninguém. O que é bom. Até porque a gente pode pescar com mais calma. E aqueles tiranossauros rex. Acredito eu. Que acabaram não vindo para cá. Eu acho que na verdade eles meio que seguiram o riozinho aqui ó. Eu acho que eles desceram e foram para o outro lago. Aí acabou ficando esse aqui. Solitário até vou dar uma olhada aqui ó. Vamos descer. Pronto. E vamos ver se a gente consegue localizar algum peixinho aqui. Eu acho que não. Na verdade porque. Esse aqui não é um lago muito grande. Tem até uns peixes aqui ó. Vamos ver se a gente pega. Ó peguei. Foi. Nossa escapou. Nossa escapou da minha boca. Vamos tentar pegar outro aqui. Ah esse aqui vai. Nossa não deu também. Ai. Não deu. Peguei? Não eu peguei. Ah esse eu peguei ó. Só que infelizmente né. Acaba que o peixe é tão pequeno que. Não enche a nossa barriga. Eu estava procurando na verdade aqueles grandões. Só que. Eu acho que nesse local aqui não tem. Ou talvez aquele grupo gigante de Deino. Já tenham passado por aqui. Aí devoraram tudo e foram para lá. Pode ser também né. Mas vamos emergir aqui. E pronto. Tá bem calminha. Dá para a gente ficar morando aqui mesmo. E bom. Espero que vocês tenham gostado. Divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente claro. Ativar o sininho para receber as notificações. Dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu mesmo. E eu espero que vocês tenham se divertido. Até mais e tchau. Fui. Vou subir aqui na pedra e ficar nela. Estilo rei leão. Só que no caso. Rei croco. Eu não consigo subir velho. Que derrota. Vamos para o lado aqui então. Valeu a todos. E fui. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto